Ae pessoal, estamos ao vivo agora, estamos fazendo um vídeo aqui de Jacupiranga para mostrar a fila, a fila dos caminhões, tá? Você está no canal do Marinheiro da Estrada, a novela da vida real Mostrando para vocês agora, depois que eu gravei aquela live ao vivo ali estou voltando para o posto Quatro Irmãos e gostaria de mostrar para vocês a fila que está de caminhões até o posto Essa fila, gente, é dos dois lados, dos dois sentidos, ok? Esse aqui é o sentido, estou indo no sentido São Paulo agora Gravando, consegui uma carona aqui com o nosso amigo da aviação Planalto Isso, consegui uma carona aqui para a gente poder chegar lá no nosso destino, lá onde está a Muriçoca E mostrando para vocês a situação, gente Aqui é o viaduto de Jacupiranga A Cotovia BR-116, Regis Pittencourt É isso aí pessoal, não podemos desistir da luta Temos que ficar firme, temos que aguentar firme para ver se acontece a mudança que a gente tanto espera nesse país Não vamos aceitar barganhas Não vamos aceitar migalhas Temos que ter o nosso direito respeitado É isso aí pessoal, o canal do marinheiro da estrada A novela da vida real Mostrando para vocês a realidade do dia de hoje Hoje é 24? 24 de maio De 2018 Na paralisação nacional dos caminhoneiros do Brasil Essa é a situação que se encontra, gente O tamanho da fila Avisando a vocês pessoal Que o empresário de Jacupiranga Ou acredito, parece que não é o empresário Parece que foi o prefeito de Jacupiranga Ele disponibilizou o micro-ônibus Para ficar o dia todo aí Transportando esse pessoal que estão parados na beira da BR Então todos esses caminhoneiros que estão a essa distância longa Eles fecham o caminhão Aí vem o micro-ônibus Levam ele até lá no ponto de paralisação Para poder fazer as suas refeições Para poder ir no banheiro Porque eles botaram o banheiro químico lá para todos os caminhoneiros Então passam o micro-ônibus ali Vai e volta É todo dia É o dia todo Fazendo e transportando aí os caminhoneiros que estão na beira da BR Então estamos tendo apoio de toda a população Estamos tendo apoio da população de Jacupiranga Informando mais uma vez que o proprietário do posto 4 Irmãos Também está dando apoio lá Servindo café da manhã Servindo almoço Para todos os caminhoneiros Liberou o pátio Liberou o banho Banho liberado E nessa paralisação pessoal Não estão deixando passar nada Só que antes estão fazendo aquela Aquela, como eu vou dizer Aquela verificação Agora há pouco passou um caminhão Estava carregado com Com medicamentos Estava carregado com medicamentos no gelo Aí passou um caminhão com esses medicamentos Tá gente Então Alguma coisa passa Porque é segurança É coisa que precisa De emergência Tem que passar Né Então está aí o retrato Está aí a fila Acredito eu Que tem para mais de 5 km Mais de 7 km de fila Acredito eu Não fiz as contas É pessoal Lembra dos 10 km Dá para fazer um 10 km Só de Dá para fazer uns 10 km Só de protesto de caminhoneiro O pessoal que está acostumado a assistir o canal do marinheiro Sabe que nós temos no quadro do canal do marinheiro Nós temos o quadro de 10 km Nesse quadro nós percorremos 10 km pelas estradas brasileiras Mostrando as suas belezas Mostrando as suas paisagens e tudo Canal do marinheiro da estrada A novela da vida real É longe Vai longe Gente A fila vai longe Este é o Brasil O Brasil está aí Parado Na beira das rodovias Isso aqui gente Não é só aqui não É o país todo Está essa paralisação Acredito que todas as rodovias Todas as rodovias As federais E muitas rodovias estaduais Está essa paralisação toda Tem um trecho aqui que para Não sei porque eles deixaram os caminhões tão longe Mas ali continua Então gente O importante dessa paralisação É que nós estamos assegurando O direito de todos vocês de ir e vir Estamos assegurando O direito dos veículos passarem Os ônibus Ambulâncias E pessoal com material que seja De emergência para hospitais Tudo isso aí está sendo liberado Ok pessoal O único direito de ir e vir Que vai ser cerceado a vocês É quando começar a faltar combustíveis nos postos Mas aí é o momento em que todos os brasileiros Terão que vir para a rua É o momento em que todos vocês terão que apoiar este movimento Porque no momento Porque no momento Só nós estamos aqui na beira da estrada Dando a cara a tapa Mas estamos aguardando toda a população aqui Continua aí pessoal É isso aí gente Acho que aqui parou já o movimento Opa Então para você ver todos os postos Daqui a pouco já estou chegando aqui no No posto Quatro Irmãos É o próximo posto Está ali na frente Isso é para vocês verem como é que está a situação do país Olha os postos lotados Lotado Fechado de caminhões Espero que esse posto aí também esteja dando O apoio necessário à classe É isso aí pessoal É o canal do marinheiro da estrada Informando vocês No momento real Na situação Tá Se você que está vendo Visualizando esse vídeo aí Ainda não foi inscrito no canal do marinheiro da estrada Clique ali Clique ali em inscrever-se Inscreva no canal do marinheiro da estrada Acione o sininho Para receber as notificações E não esqueça de deixar o seu like Para a gente aí Faça seu comentário Deparar que todo esse posto Está difícil Pode ser ali na frente Agora aí ó Estou chegando no posto Quatro Irmãos Então para vocês verem O tamanho da fila Que está esse posto Eu vou agradecer aqui o motorista Obrigado Wilson De nada Estamos aí Obrigado Estamos aí na luta Obrigado viu Isso aí Tchau Até mais Deixa eu descer Até mais Boa viagem para vocês Vamos com Deus Bom trabalho Tá obrigado É isso aí pessoal Tá Segui a carona aqui do Do ônibus da Planalto Tá E agora Vou lá para o posto Quatro Irmãos Tá ok pessoal Pessoal Um forte abraço a todos Obrigado por mais essa visualização Não esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo Se você não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Acione o sininho para receber as notificações Do canal do marinheiro da estrada Ok Um forte abraço Fiquem com Deus E que Deus acompanhe Fiquem com Deus